Uou, beleza, morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, aqui é o Monty, galera Velho, já saiu, velho, já saiu um pouquinho da atualização de Natal A gente tá esperando ainda a neve, tão esperando aí a árvore de Natal Ou que coisa nova, né, a Rockstar foi trazer pra gente Mas hoje ela já liberou a máscaras e roupas Então eu vou trazer um vídeo, esse vídeo agora, eu vou trazer as máscaras E daqui a pouquinho, algumas horas no canal, eu vou trazer pra vocês O vídeo mostrando as roupas novas, as festivas, ok? Então galera, vamos nessa aqui, as máscaras tá aqui, jóia e festivas E antes de mais nada, muito obrigado, cara, você que é da Família Lopes Já deixou esse likezão gostoso aí, nesse exato momento Se você é novo aqui no canal, cara, valeu Se quiser deixar já o like aí, mas vamos curtir o vídeo, eu acho que você vai gostar, vai lá Bom, vamos ver as máscaras festivas, né Nós temos a Mamãe Noel Latina Pô, deu pau aqui o negócio, mas enfim Olha só, a Mamãe Noel Latina, certo? Nós temos ela negra Só que ela tá, mas é vermelha, velho Na moral, tipo... Tinha que ser praiana, né, alguma coisa assim Mamãe Noel branca, a branquela, massa Vamos ver o elfo Parece o seu madruga, velho Se liga Nossa, eu fudão louco, mano Olha ali, gangsta Revoltado É a mesma coisa, só muda a cor Vamos lá, Mamãe Noel loucona Nossa, loucona não Parece mais um zumbi Bebaça E aqui a zoada Ok, só muda as cores, né O peru Que da hora, velho Mano, eu jurei que era, sei lá, um... Do Mortal Kombat Um personagem de Mortal Kombat Caraca, velho Olha o peruzão, mano Aí quem gosta dos perus tá aí, ó Sensacional, velho Adorei Vamos lá, peru cru E o pudim, cara Tá parecendo mais um morango esse negócio Pudim claro Pudim escuro Meu Deus, lutador Isso aqui, galera É pro Mets, tá ligado? O WWE Champion Ele que adora o WWE Lutador festivo Ele vermelho E ele branco Vamos ver o próximo Vamos ver 3, 2, 1 E... Ah não, tem o Negão Claro que tem que ter o Negão, né? Agora sim, eu acho que é coisa nova Ah, vamos ver Não, não tem esmeralda Bicho, será que tem todas as cores, mano? Olha isso, verde Aí, mano Papai Noel fodão imundo Ele não tá muito fodão, não, cara O que é aquilo ali? É um charuto? Uma verruga? O que é que tem aquilo ali na boca dele? Era pra ser um charuto, né? Enfim Irritado Pois é, eu não entendo isso Tá, ele tá imundo Tá sujo Ok, irritado A gente tem que tá com a cara mais fechada, tá ligado? Ferido Ah, aquele já tá meio ferido mesmo Ele tá com umas porradas na cara Nossa, velho Olha o pão de gengibre marrom, mano Aquele biscoito É aquele soldado Aquele soldado É aquele soldado Aquele soldado Você lembra do Shrek, velho? Era muito bom Outro azulzinho E ele rosa Agora ele normal, bravo Só que ele sempre tá bravo, né, velho? Deixa eu ver Eita, esse aqui tá queimado, né? Tipo, esse aqui tá machucado Mas é maníaco E acabou, galera Ah, tem mais Não, não Esse aqui é dos anos passados, ó Galera, do ano passado já tinha a bolachinha Só que ele tava mais feliz Tinha um pinguim que eu achei muito da hora Mas vocês se lembram, galera Qual que foi que eu comprei? Eu comprei a... Monta Renan, mano Galera, qual seria... Aí acabou Só tinha um pouquinho, né? Ah, não Esse aqui foi o que eu comprei, cara Legal É porque fica, né? Mano, qual é esse que eu vou comprar aqui? Vamos ver Esse elfo Eu vou comprar um de cada só Porque eu não... Não sei lá, saca? Na verdade, não tem que comprar É só você usar, né? Deixa eu ver Não, esse aqui... Oh, mané Esse aqui é dos antigos, velho Não, é tudo de graça, velho Vou comprar tudo, mano Agora que fui cair minha ficha Desculpa aí, galera Vamos lá Vamos comprar aí É nosso Compra... Compra... Ah, compra a véia Tá bugado Bugou Anda Aí, pronto Agora foi Mais uma vez Você tem que clicar duas vezes, velho Ok Ok, mano Cara, e aqui em cima? Meio que deu uma bugada Aqui Ok, tô usando Cara, na moral Galera, coloca no comentário Qual que você achou mais top, velho Eu curti, sinceramente Os mais tops São os pirus E isso aí, velho Esses aí Tão demais, velho Dá até vontade De fazer uns Uns machinima Com isso aqui, cara Tipo Eu É, sei lá Isso Eu Lutador Christmas Fighter Entendeu? Acho que eu vou chamar Galera, quem gostaria que eu fizesse um vídeo Com o Mets Lutando aí Com essa máscara Da hora Aí, pronto Peguei tudo Cara Eu acho que eu vou deixar o piruzão, mano Deixa eu ver Ficou muito bom, velho Na moral Deixa eu ver O piru branco Isso aqui tá parecendo O frango do Minecraft Brancão, né Isso aqui Da hora Mas, cara Isso aqui Ele me lembra Do Deathstroke Não sei por que isso tá me lembrando Do Deathstroke Parece Não parece um piru Parece até uma máscara Doida, saca Foda pra caramba Olha isso Será que tem como Deixar o óculos, velho Deixa eu ver Acessórios Óculos Não, não tem Aí você tira a máscara Pô, que pisada, mano Muito pisada Vou ter muita máscara Aí, ó Pronto Essa aqui Essa aqui foi Eu nem curti muito amarelo Eu curti essa aqui mesmo Falou Ô, rapaz É Deixa eu ver Mano Dá pra fazer um rolezinho Só de peru, velho Olha que doido Sai daí, gordo Ó, gordinho Sai daí, gente Mata o gordinho Eu não quero matar ninguém, não Só quero assustar Eita, agora já matei Tá um tiro na blusão Tá tudo gordinho Ok Cadê a mina Ok Olha, rapaz O cara levou um tiro E sobreviveu, mano O cara é o Highlander Ó lá Cadê a polícia, mano Pronto Aí, o tiro na bunda Sempre é eficaz Vamos esperar a polícia Aí Mano, a polícia tá vindo A polícia tá vindo Taca lá Mina de aproximação Não quero polícia aqui Enchendo o saco, não Vai, já era Vai morrer Morrer Acho que é pouco Sai fora Sai o peru Esse aqui é o peru É o psicopata Peru, mano Ih, ela parou antes da hora Vai, vai, vai Corre, corre, corre Bom, eu acho que aqui Rolou uma explosão legal ali Então, provavelmente Mano, mano Ixi, eu tô sem nada aqui, velho Ai Eu mato o peru É o peru Ah Cara, esse peru Ficou da hora, mano Ó lá, morreu ele Beleza Sai, morre aí Polícia Atira na hélice Atira na hélice Atira na hélice É delícia, velho É, mas atira no policial Que ele tá te matando, né, mano Ai Cara, ai, ai, ai Ai Ô, tá injusto Tá injusto contra o peru, mano Não, tá injusto Tô falando que tá injusto Morri O peru morreu, mano Que veleca Ai, meu Deus Bom, galera Então, é isso aí Todas as máscaras aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Coloca no comentário Qual é a máscara que você achou mais irada Valeu E daqui a pouquinho Acho que daqui a uma hora ou duas No máximo Teremos já outro vídeo Aqui no canal Mostrando, dessa vez As roupas natalinas Aí a gente comba, né As roupas As máscaras junto com as roupas Do festival Eu espero, galera Que, tipo, até amanhã No máximo Por favor, né O GTA libera aí as neves Pra começar a cair As árvores de Natal E coisas novas também Ia ser muito legal Se a gente conseguisse decorar, né Algum ponto Decorar um carro Colocar a decoração natalina em carro E também, quem sabe, do iate, né Na Meli Ah, Meli Bom, galera Então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido de verdade Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Já deixou aquele like favorito E comentário E, cara Muito obrigado a você Como eu falei Da família Loves E deixa o like logo No início do vídeo E, galera Me encontrem online Me sigam nas redes sociais Tá aí o Twitter Tá o Facebook Snapchat E também Ah Instagram, claro E, galera Vídeo Vlog No canal do vlog Tá aí também Já se inscreve Porque semana que vem Eu vou voltar com tudo Nessa delícia Galera, vamos nessa Um grande abraço Fica na paz Já um Feliz Natal Adiantado pra vocês E é isso aí Forte abraço Esperem rolezinhos de peru Mano, vai ser irado Valeu, galera Forte abraço Fica na paz E foi We are League of Shadows Tamo junto Lindo é Vídeo Namun ês Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto